Bom, pessoal, para que se falem, eu vou saber como se assobia. Eu vou assobia muito alto, igual eu sempre subi, porque eu não subi aqui. Vamos lá. Eu vou assobia muito alto, igual eu sempre subi, porque eu vou assobia muito alto. Máximo, eu vou dar uma falada alta para ver o que é que ele vai de máximo. Pois, agora eu tenho o máximo e eu vou subir aqui. Vou colocar a linha atrás do dente e assobia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí